Olá, e seja bem-vindos ao Vozes do Além. Como costumo fazer em nossas histórias de terror e chuva, permitirei propagandas apenas nas quatro primeiras histórias. O restante de todo o vídeo segue sem interrupções, para que assim você possa ter uma melhor experiência. Apenas peço para que deixe seu like para continuar fortalecendo o canal. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A história que estou prestes a contar aconteceu há quatro anos. Era final de tarde e eu estava sozinho em casa. De onde eu estava sentado na minha cama, eu podia ver o brilho do sol entrando pela janela. De repente, minha tranquilidade foi interrompida por um sussurro fraco em meu ouvido. Era o de uma menina pequena e eu nunca vou esquecer o que ela me disse. Me tire daqui. Por mais suave que fosse sua voz, suas palavras me gelaram até a alma. Eu estava aterrorizado. Mais tarde naquele dia, muito depois do sol se pôr e a noite chegar, ouvi alguém correndo pelo corredor bem do lado de fora da porta do meu quarto, mas não havia ninguém lá. Os passos eram leves e me fizeram lembrar do sussurro da criança mais cedo naquele dia. Esses eventos marcaram o início de uma série de experiências paranormais que ainda não consigo explicar. Passaram-se algumas semanas sem incidentes. Então, mais uma vez, eu estava sozinho em casa na minha cama. As pálpebras estavam pesadas, então as fechei por apenas um segundo. E você sabe, quando fecha os olhos, pode ver coisas sem realmente ver? Bem, naquele momento entre a escuridão e a luz, vi uma menina. Ela estava parada a poucos metros de mim, no canto do meu quarto. Ela era jovem, baixa e vestia um vestido vermelho bordado com um padrão de folhas. Sua pele era extremamente pálida, quase translúcida. Seu cabelo estava dividido ao meio, era longo e preto. Só a vi por aquele breve segundo, mas a imagem dela se imprimiu em minha mente. Por vários meses depois disso, eu vi essa menina em meus sonhos quase todas as noites. A visão dela me assombrava, me seguindo de sonho em sonho. Durante esse tempo, objetos misteriosamente desapareciam, apenas para reaparecer em outro lugar. O tempo todo, eu sentia como se essa criança quisesse algo de mim. No entanto, eu não sabia como ajudá-la. Então, em uma noite, a menina não me visitou mais. Ela desapareceu dos meus sonhos e da minha casa. E assim, essa menina espectral saiu da minha vida, tão misteriosamente quanto entrou. Na sequência da minha experiência, tentei usar um tabuleiro oija, na tentativa de entrar em contato com o espírito dessa criança, mas ela nunca forneceu resposta alguma. Desde então, não ouvi, nem vi a menina novamente. Nunca saberei o que ela queria de mim, ou se o espírito dela finalmente encontrou a paz. Acerca de um ano, minha irmã e seu namorado se mudaram para uma nova casa na região sul do país. Após as coisas terríveis que aconteceram naquele lugar, pesquisei sua história, mas não havia nenhum passado sombrio. Tudo era tranquilo. O que torna os eventos que estou prestes a descrever ainda mais horríveis. Por um tempo depois que eles se mudaram, tudo estava calmo. Admito que a propriedade em si parecia estranha, mas todos nós descartamos isso, até que os acontecimentos começaram a ocorrer. Inicialmente começou quando minha irmã afirmou que seu falecido namorado estava por perto. Seu ex-namorado havia morrido no início de 2013. A perda afetou muito ambas famílias, especialmente minha irmã. Quando ela disse que sentia sua presença, ela nos disse que o espírito dele estava lá para protegê-la da escuridão que se escondia naquela casa. Foi depois disso que as coisas começaram a ficar ruins. Minha irmã me contou que um dia, ao entrar na casa, era como se alguém ou algo estivesse na porta impedindo de passar. Quase como se ela não fosse bem-vinda naquele lugar. Ela e seu namorado começaram a ver marcas de arranhões e manchas de sangue nas paredes daquela casa, apenas para que elas desaparecessem misteriosamente e por si mesmas depois de alguns dias. Em uma ocasião, minha irmã encontrou uma chave inglesa coberta de sangue, mas essa também apareceu limpa alguns dias depois. Eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Nesse ponto, tanto ela quanto o namorado estavam muito assustados. Uma noite, fomos despertados, eu, minha mãe e meu padrasto, pois a polícia havia sido chamado para a casa. Quando chegamos lá, nos disseram que minha irmã tinha visto um corpo entre o piso de madeira. Devido a inundações na área, sua casa tinha uma estrutura de madeira que se levava um metro do chão. E foi nesse lugar que ela disse ter visto algo. Música Mas quando a polícia chegou, não havia corpo. Nada. Minha irmã estava em histeria, fazendo acusações terríveis de assassinato. Gritando que poderia ter sido o corpo dela mesma debaixo daquele chão. Ela estava visivelmente aterrorizada por sua vida. Após seu surto, a polícia questionou seu estado mental. E na semana seguinte, meu cunhado a levou para fazer uma avaliação com o médico da área, que a considerou perfeitamente saudável e, acima de tudo, sã. Além disso, ela não tinha sido a única a ver e experimentar as coisas naquela casa. Era como se o que habitasse lá a estivesse atormentando. Não muito tempo depois e, temendo por sua segurança, eles se mudaram daquele lugar. Descobrimos por meio de uma amiga que, desde então, ninguém ficou por muito tempo naquela casa. Não mais do que alguns dias. Nos meses que se seguiram, comecei a me questionar se minha irmã realmente sentiu o espírito de seu falecido namorado lá. Ou se essa entidade obscura havia se passado por ele. para que ela se abrisse. E, ao fazer isso, a permitiu entrar. Ficando vulnerável e se tornando nada mais do que um mero alvo. Há anos, tenho sido motorista de táxi, cruzando as ruas da cidade em todas as horas do dia e da noite. Durante esse tempo, experimentei uma série de situações estranhas e inusitadas. Mas nenhuma delas se compara à noite que mudei minha perspectiva sobre a vida e a morte. Já era tarde da noite e eu dirigia pela rodovia deserto. Tinha saído da capital e fui deixar um passageiro em Jundiaí. Tinha chovido o dia todo até o final da tarde. Mas mesmo que na hora que eu estava voltando não estivesse mais, a pista estava molhada e bastante escorregadia. Sendo assim, me mantive concentrado em cada curva e a cada trecho da estrada. De repente, como um flash, ouvi um som ensurdecedor de pneus derrapando. Tudo aconteceu tão rápido que eu mal tive tempo de reagir. O impacto foi devastador e em poucos minutos me vi de cabeça para baixo, com muita dor e preso ao metal retorcido do meu carro. Assim que meu pneu estourou, me jogou com tudo no barranco e com a velocidade capotou. Não existia telefone celular nessa época. Meu único auxílio era o rádio da central de táxi. Mas por mais que eu pedisse ajuda, ninguém respondia. Era só barulho de estática. Com certeza, a antena devia ter quebrado com o impacto. Enquanto tentava me libertar do metal que me envolvia, senti uma presença ao meu lado. E quando olhei pela janela, meus olhos se ajustaram à escuridão. E lá estava ela, uma mulher vestida de branco. Mas não era assustadora. Estava com uma expressão serena no rosto. Seus olhos refletiam a luz fraca da noite, emanando uma certa tranquilidade que parecia contrastar com o caos ao meu redor. Ela então estendeu a mão em minha direção. Fiquei um pouco assustado de início, e também estava confuso pela dor e o choque do acidente. Mas algo naquele olhar e naquela mão estendida me fez segurá-la. Suas palavras eram inaudíveis, mas eu podia sentir uma calma profunda em seu olhar. Enquanto eu aguardava a chegada do socorro, a mulher permaneceu ao meu lado. Sua presença, de certa forma, deixou tudo mais leve e me fez esquecer de toda a situação em que eu me encontrava durante alguns minutos. E depois de algum tempo, vi faróis de carro iluminando o interior do meu. E logo em seguida, vi as luzes do resgate que brilhavam à distância. Quando os paramédicos chegaram até mim, começaram a trabalhar rapidamente para me tirar daquelas ferragens. Durante todo o processo, a mulher permaneceu ali, apenas observando silenciosamente. Quando finalmente fui retirado do carro destruído e colocado na maca, olhei para ela uma última vez. Seus olhos brilhavam como as estrelas distantes e ela sorriu suavemente, como se estivesse me tranquilizando. Enquanto a maca era levada para a ambulância, ela se afastou e começou a sumir lentamente nas sombras da noite. Já no hospital, me recuperei das lesões físicas, mas aquela experiência nunca saiu da minha mente. Quem era aquela mulher misteriosa que apareceu no momento em que eu mais precisava? Um anjo da guarda? Um espírito benevolente? Eu nunca soube ao certo, mas uma coisa era clara. Ela estava lá para me amparar, para me dar coragem durante aqueles momentos de desespero e angústia. Meu nome é Paulo e vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu era taxista na cidade de São Paulo. Uma vez, por volta das 11 horas da noite, meu rádio tocou com uma chamada próxima ao Center Norte. Como estava na região, aceitei a corrida. Assim que embarquei o passageiro, ele me passou o endereço e, em seguida, fui em direção ao bairro da Liberdade. Havia um bom fluxo de tráfego naquele horário. Então, depois de deixar o passageiro, decidi seguir por outro caminho, pois não queria entrar no trânsito. Cortando pelas ruas por dentro do bairro, passei por uma grande igreja da região. E conforme eu a contornava, me deparei com uma freira, que sinalizou com a mão para mim. De início, pensei em não parar. Afinal, o que uma freira estaria fazendo naquela hora da noite sozinha na rua? Mas como estava próximo à igreja, fiquei com medo de um castigo divino e decidi então por parar. Assim que entrou no táxi, me pediu que a levasse até a estação de metrô mais próxima. E eu apenas segui meu trajeto até lá. Pude notar que a freira estava muito nervosa, mas como eu não gostava de conversar com os passageiros, não perguntei nada. E é nesse ponto que tudo fica muito esquisito. Enquanto passávamos por debaixo de um viaduto bastante longo, essa freira abriu a porta e se jogou do carro. Não tive outra reação a não ser frear o carro bruscamente para ver o que tinha acontecido. Mas antes que pudesse me recompor, outro carro bateu na traseira do meu. Assim que saí, o motorista já foi logo me xingando de tudo que era nome, me perguntando porque eu parei tão bruscamente. E quando disse que foi porque minha passageira se jogou, perguntou se eu tinha bebido. Pois a única coisa que viu foi a porta se abrindo, mas ninguém saiu do interior do carro. Olhei para todos os lados e não existia nenhum sinal dela. Apesar da batida, meu carro não estava tão danificado, mas já o do rapaz que bateu atrás de mim não ligava mais. Para não bater em cheio em meu carro, ele tirou o que pôde contra a parede do túnel e tivemos que aguardar até o guincho do seu seguro chegar. Minha noite tinha acabado de uma maneira inesperada. Não dormi muito bem, passei a madrugada em claro, tentando entender o que tinha me acontecido. E até cheguei a pensar que poderia estar tendo algum distúrbio psicológico. Já pela manhã, assim que o comércio começou a abrir, decidi por levar o carro a um funileiro amigo meu que era próximo de casa. E assim que entrei no carro, algo me chamou a atenção. Quando olhei para o banco traseiro, pude ver um terço com um grande crucifixo sobre ele. Sinceramente, nunca soube o que pensar sobre esse acontecimento. Comentei com alguns amigos meus de ponto sobre o assunto, mas disseram que eu estava ficando louco. Então, desde aquele dia, nunca mais toquei no assunto, sobre a freira que saltou de meu táxi próximo à estação. Me chamo Ademir, sou do Espírito Santo e cresci em Aracruz. Fui criado pelos meus avós e onde morávamos na época era um velho rancho próximo à beira do rio. O terreno era cercado por árvores, principalmente mangueira e fruta do conde. O meu avô tinha muitos, mas muitos pés de limão e laranja e tudo mais que você possa imaginar. Até os meus sete anos, não lembro de ter ocorrido nada de estranho naquele lugar. Mas depois disso, o lugar ficou digamos que assombrado de uma hora para a outra. E tudo começou aos poucos, e quando reparamos, tudo começou a virar de ponta cabeça rapidamente. Minha tia tinha o costume de me embalar na rede até dormir. E essa foi minha cama durante muitos anos. Em uma noite, depois de me fazer dormir, ela foi lavar a louça. Meus avós já dormiam, pois já se passavam das nove horas. Quando sem mais nem menos, ela começou a ouvir o barulho da rede. Embalando de um lado para o outro. Pensando que eu tivesse acordado, ela foi até a sala. Mas eu estava completamente apagado, enquanto ainda continuava balançando de um lado para o outro. Então, ela apenas parou a rede com as mãos, achando que eu pudesse ter me mexido ou algo do tipo. E assim que voltou para a cozinha, levou o maior susto de sua vida. As portas dos armários estavam completamente abertas. E para deixar a situação ainda mais perturbadora, as quatro cadeiras que tínhamos na mesa de jantar estavam de ponta cabeça em cima dela. Era impossível alguém ter feito aquilo nos dois minutos que ela tinha saído dali. E muito menos sem fazer barulho algum. Ela entrou em choque, pois não morava mais ninguém com a gente. Os vizinhos mais próximos ficavam a muitos metros de distância. E a porta da cozinha estava trancada. Enquanto tentava tomar ar e se recompor, novamente ouviu o barulho da rede começar a balançar de um lado para o outro. Preocupada, correu para meu olhar. E assim que passou da cozinha para a sala, viu enquanto eu ia, de um lado para o outro, de uma maneira que era impossível sem ter o impulso de alguém. Ela pensou em acordar meus avós, mas ficou com medo de assustar minha avó, já que não era tão boa do coração. Então se sentou na rede e ficou ali durante um tempo, até tudo ter parecido se acalmar. O pior era que eu estava na rede e nem sabia de nada o que estava se passando. Vim a descobrir somente uns oito, dez anos depois. Mas eu não passaria dessa ileso. No caminho para a escola, andava pela estrada de terra. E em determinado pedaço do caminho, eu passava ao lado de um canavial. E na maioria das vezes, eu ia sozinho. Numa dessas manhãs onde para mim tudo parecia normal, quando cheguei nessa parte da estrada, ouvi claramente alguém chamar meu nome. Ademir! Ademir! Sussurrava baixinho, mas ouvi, em alto e bom tom, alguém chamar meu nome de dentro daquela plantação de cano. Curioso, me aproximei do alambrado, pensando que poderia ser um dos meus amigos fazendo graça, ou algo assim. E então perguntei, quem está aí? Por umas três vezes seguidas. Mas ninguém respondeu. E de repente eu ouvi. Entra aqui, Ademir! Entra aqui! E antes que eu pudesse me virar, ouvi barulhos de palha seca da cana, como se alguém estivesse andando através da plantação. Lembro que nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Nos dias que se seguiram, chegamos a ter umas semanas de paz. E tudo parecia ter voltado ao normal. Mas acho que comemorei cedo demais. Eu estava dormindo em minha rede, quando fui despertado com um grito agudo da minha tia vindo da cozinha. Saí da rede e já me deparei com meu avô, vindo com sua espingarda na mão pelo corredor. Quando chegamos à cozinha, minha tia não falava, estava completamente trêmula, branca como leite. Meu avô a balançava, esperando que ela dissesse o motivo pelo qual ela tinha acordado a casa toda. Mas ela não dizia nada. Minha avó deu água com açúcar para ela, e depois de um tempo, ela finalmente parecia ter voltado. Mais calma, mais visivelmente assustada, disse que estava lavando louça, quando algo chamou sua atenção do lado de fora da janela. E quando focou seu olhar, viu o que descreveu como sombras, parada em frente à janela. Mas jurava ter visto seus olhos brilhantes através do vidro. Meu avô era um velho turrão, e disse que ela estava vendo coisas, mas minha avó não duvidou dela um minuto sequer. Crescendo ali, já tinha ouvido falar de muitas histórias semelhantes como essa. Nunca soube ao certo o porquê daquilo tudo aconteceu naquela época da minha infância. E sempre que tocávamos no assunto, mesmo depois de muitos anos, minha tia nunca estava confortável para falar sobre aquela história novamente. Só sei que tudo se acalmou, depois que minha avó fez muitas orações em casa. Lembro de vê-la durante muitos dias em todos os cantos da casa, com um terço na mão enquanto orava de lá para cá. Quando completei 17 anos, mudei de lá, arrumei um emprego na cidade próxima, mas ia visitar eles sempre que podia. Mas nunca mais tiveram surpresa nenhuma. Ao menos, era o que eles me diziam. E aqui, encerro a minha história. Meu avô me contou uma história uma vez que nunca saiu da minha cabeça. Meus avós viveram suas vidas em um pequeno sítio na região de São Mateus do Sul, Paraná. E passaram suas vidas juntos. Ele falava com orgulho do dia que foi pedir permissão para o pai da minha avó para poder namorar sua filha. Quando ele me falou isso, nem imaginei que uma coisa dessas era possível. Mas, enfim, eram outros tempos. Eles foram casados por 57 anos e, infelizmente, minha avó foi tirada de nós cedo demais. Foram tempos difíceis para ele naquele sítio sozinho, principalmente depois de tantos anos na companhia de alguém. Não conseguíamos visitá-lo tanto quanto queríamos naquela época. Morávamos distantes dele. E, além disso, meu pai trabalhava bastante. E, quando conseguia ficar em casa, estava sempre muito cansado. Mas sempre que conseguíamos ir vê-lo, adorava ouvi-lo enquanto contavam seus causos e histórias. E foi numa dessas vezes que ouvi essa que me marcou bastante. Ele dizia nunca se sentir sozinho naquele lugar, pois tinha muita lembrança boa dali dos tempos em que minha avó viveu com ele. Todo final de tarde, ele se sentava na pequena varanda que tinha em sua casa. E, como um ritual, se sentava em sua velha cadeira de descanso com seu chimarrão em mãos. E só levantava quando a água da chaleira acabava. Ele fez isso durante toda a sua vida. Mas, certo dia, enquanto tomava seu shima, estava um tempo feio, céu nublado e ventava bastante. Com certeza iria chover em breve. De repente, enquanto apenas olhava para o nada, ele ouviu a voz da minha avó o chamar. Na mesma hora, ele deu um pulo da cadeira. Ele sabia que aquilo não era possível, já que, como disse, já havia falecido há algum tempo. Mas ele me disse que a voz parecia tão real vindo de dentro da casa, que ele realmente se levantou e entrou para checar. Uma vez lá dentro, ele ouviu um estrondo atrás dele. E, quando se virou para ver, não acreditou e ficou sem fala por alguns minutos. A cadeira em que ele estava sentado havia sido completamente esmagada pela calha de ferro fundido da casa. Com o vento que estava no dia, provavelmente parte dela se soltou repentinamente e voou em sua direção. Quase que praticamente dividindo sua cadeira ao meio com a força do impacto. Se ele não tivesse entrado em casa, provavelmente estaria morto agora também. Toda vez que penso isso, arrepios percorrem minha espinha. Não sou do tipo religioso e também nunca vi nada sobrenatural. Mas meu avô nunca foi de mentir, principalmente com coisas referentes à minha avó. Bem, minha história é essa, vou ficando por aqui. Obrigado por tê-la lido e sucesso a você e ao canal. Olá Guto, vou compartilhar algo que até hoje ainda me assombra. Por favor, mantenha meu nome em sigilo. Quero dividir minha experiência para que nunca, nunca, ninguém cometa o mesmo erro que eu. Foi o dia em que aprendi que a curiosidade realmente mata o gato. Sempre tive um leve interesse pelo paranormal, desde que tive minhas primeiras experiências inexplicáveis, desde entidades sombrias chamando meu nome até ouvir respirações profundas e geladas, ou até mesmo um suave murmúrio de uma voz. Mas acho que posso dizer que comecei a ficar mais interessado quando tinha cerca de 13 anos. Eu adorava assistir a séries sobre demônios e fantasma na TV, especialmente House Hunter quando costumava passar na TV. Eu gostava da sensação de sentir medo com isso. Me chame de estranho se preferir, mas eu gostava quando minha imaginação me assustava à noite depois de assistir a esses programas. De qualquer maneira, à medida que fui ficando cada vez mais interessado no paranormal, comecei a assistir muitos programas sobre demônios. Foi então que me deparei com a demonologia pela primeira vez. E minha curiosidade foi despertada. Depois disso, comecei a pesquisar por conta própria, especialmente sobre exorcismo e possessão demoníaca. No início, eram apenas pequenas olhadas no Wikipedia. Mas com o tempo, se transformou em horas de pesquisa. Em um ano, estava pesquisando essas coisas por cerca de 3 horas ao dia durante a semana. E nos fins de semana, passava até 6 horas dedicado à minha pesquisa. No final, eu sabia mais sobre ritos de exorcismo do que era saudável para qualquer adolescente. Porém, meu interesse estava longe de ser saciado. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Como se algo me chamasse ou me atraísse. O que começou como uma mera curiosidade, lentamente se transformou em obsessão. Eu estava sendo seduzido pelo conhecimento de algo que estava muito além da minha compreensão. Começou a dar errado para mim quando mergulhei mais fundo na demonologia, especificamente nos nomes dos demônios. Foram os nomes de certos demônios que mais me seduziram. Principalmente, aqueles dentro dos reinados dos arquidemônios. Nomes de pura maldade, que eu não ousaria nem dizer aqui. Durante esse tempo, notei coisas estranhas começando a acontecer. Eu comecei a ter menos sono. Minha mente vivia entupida com pensamentos horríveis. E imagens absolutamente violentas que não eram as minhas. É um sentimento difícil de descrever. Me senti completamente esgotado de energia. Minha mente estava entorpecida, mas preocupada ao mesmo tempo. Com o tempo, a intensidade das minhas experiências só foi aumentando. Coisas dentro do meu quarto se moviam por conta própria. E eu ouvia sons estranhos que ninguém mais ouvia. Mas o mais aterrorizante de tudo era que eu sentia que uma grande escuridão me seguia. A sensação de estar sendo observado era constante mesmo enquanto eu dormia. E eu não estava imaginando isso. Eu sabia que algo estava me observando. No entanto, isso só aumentou minha curiosidade. Então, comecei a pesquisar como entrar em contato com essas entidades demoníacas. Sabe como dizem que você nunca deve mencionar o nome de um demônio em voz alta porque isso lhes concederá entrada em sua vida? Bem, eu quebrei muitas vezes essa regra. Eu só queria ver como eles realmente eram, ao invés de ficarem à espreita, nas sombras. Eu tentei entrar em contato com eles, dizendo seus nomes em voz alta, os convidando para minha vida. Mesmo na época, eu sabia que estava indo longe demais e que literalmente estava brincando com fogo. Mas estranhamente, eu ainda queria mais. E isso ainda continuou por três longos anos. A essa altura, a sensação de estar sendo observado havia se intensificado, a ponto de não haver um momento em que eu estivesse verdadeiramente sozinho. Uma escuridão sempre presente me assombrava a todo momento. Com o tempo, acredito que eles estavam apenas esperando. Não no estilo de você ainda não estar pronto, mas como um predador no auge de sua forma, pronto para fazer sua presa. Eles podem te ver, mas você não pode vê-los, mas sente que estão observando e esperando. O que eles queriam era me pegar desprevenidos. A primeira vez que realmente vi uma dessas entidades foi surpreendentemente dentro de uma capela. Estava na forma de sombras, mas por mais estranho que pareça ouvir, eu sabia que era uma entidade demoníaca. Para aqueles de vocês que nunca encontraram tal ser, é difícil para mim explicar. A melhor maneira de descrevê-los é que você simplesmente sabe. Cada célula do seu corpo simplesmente sabe. E você sabe que não pode negar. Eu estava sendo caçado. E mesmo depois de parar de pesquisar, eles permaneceram. Eu tinha aberto a porta e os tinha convidado para minha vida. E isso, eu aprendi, é uma via de mão única. Por esse motivo, constantemente, sentia um pavor profundo. No entanto, também sentia um ódio profundo, já que pensamentos sombrios oprimiam minha mente incontrolavelmente. Era como se estivesse tentando me separar do que eu era. Eu queria que parasse. Queria desistir. Mas era como se esses seres continuassem me forçando a sofrer, porque eu era responsável pelo que eu estava passando. E eu sabia que era verdade. Nunca falei com um desses seres, e por isso, sou eternamente grato. Eventualmente, com o tempo, seu domínio sobre mim começou a enfraquecer. Conheci uma garota legal, e aos poucos, ela foi me convencendo a frequentar a igreja. E lá, também fiz amizade com o padre. E entre os dois, a escuridão começou a se dissipar. Eu fui capaz de sorrir novamente, e sentir a felicidade. Dez anos se passaram desde então, e a curiosidade não retornou. Nem a presença opressiva que costumava me atormentar. No entanto, mesmo até hoje, coisas estranhas, ocasionalmente, ainda acontecem. Ainda há momentos em que sinto olhos me observando. É raro, e quando acontece, eles parecem distantes. Mas esses olhos demoníacos permanecem do mesmo jeito, me observando, esperando algo acontecer. Embora eu tenha cortado os laços com esses espíritos, eles não aceitam como verdadeiro um acordo feito quando eu era ingênuo. Mas eu sei de uma coisa com certeza. Nunca mais vou mexer com algo que possui poderes além da compreensão que a mente humana é capaz de alcançar. Se alguma coisa serviu de lição, é que realmente existem coisas que não são destinadas a nós mortais entendermos. Não importa o quanto de informação haja disponível. Em uma última análise, é melhor deixar o desconhecido, como seu próprio nome indica. Desconhecido. Há muitos anos, quando ainda recebíamos ligações através do telefone do ponto, aconteceu algo muito diferente de tudo que eu já havia experimentado em todos os meus anos de profissão. Naquela época, eu já trabalhava somente no período do dia, saía de casa por volta das cinco e meia da manhã e trabalhava até as seis horas da tarde. Tinha sido um bom dia de trabalho. Devido ao frio e a leve chuva que caía, o movimento no ponto tende a ser maior em dias como aquele. Já se aproximava do meu horário de ir embora. Olhei para o relógio e faltava poucos minutos para as seis horas. Mas eu não saía do ponto vazio. Sempre esperava pela última corrida, seja no telefone ou no próprio ponto mesmo. Foi então que o telefone tocou. Atendi normalmente, como sempre fazia. O endereço era conhecido, mas não costumavam chamar com frequência. Então, devido a isso, não conhecia a passageira. Em seguida, saí do ponto e dirigi para o endereço solicitado. Ao chegar, me deparei com a figura de duas mulheres dentro da garagem do imóvel, que pude confirmar pela placa que era um centro espírita. Uma delas estava de sombrinha, pois como disse, choveu um pouco e estava bastante frio naquele dia. As duas entraram e aguardei enquanto a senhora mais velha fechava sua sombrinha para poder entrar no carro. Me cumprimentou e me falou o endereço para qual iríamos. Sempre gostei de conversar com os passageiros, e ao longo dos anos aprendi muito com isso. Afinal, são muitas histórias, trocas de experiências, o que acabou fazendo com que minhas corridas passassem mais rápidas. Nunca gostei de ficar encarando o passageiro, mas tinha algo na moça que acompanhava aquela senhora que logo me chamou a atenção. Ela não falava uma palavra sequer, e como sentou bem no meio entre os dois bancos, meu retrovisor ficou bem focado em seu olhar, e foi por esse motivo que logo percebi que ela parecia estar deslocada. Mesmo tendo uma boa aparência, suas roupas não eram condizentes com as que o jovem usava naqueles tempos. Parecia estar fora de moda ou ultrapassado, mas afinal, quem era eu para julgá-la? Depois de alguns minutos em silêncio, resolvi mudar o clima e puxei conversa com aquela senhora. Ela me disse que era sensitiva e podia sentir a presença de espíritos ao seu redor. Não conhecia muito sobre esse assunto naquela época, e para falar a verdade, sentia até um certo medo. Mas enfim, ela me contou várias histórias de encontros com entidades que apareciam para ela, mas que desta vez estava sentindo algo diferente em sua vida, algo ruim. Por isso recorreu ao centro espírita, para ver se conseguia alguma orientação. Preciso dizer que nunca tinha conhecido alguém com experiências tão sobrenaturais dessa maneira. Conforme a viagem continuava, a mulher mencionou que estava a caminho de um local onde pretendia realizar outro ritual, para tentar contato com esse espírito que, diferente das outras vezes, ela não via, apenas sentia. E nesses longos minutos de conversa, logo meu olhar se desviou para a jovem sentada entre meus bancos. Ela permanecia imóvel e em seu silêncio absoluto. Parecia não ter nenhum tipo de expressão, e não tirava os olhos daquela senhora. Lembro de ter sentido algo ruim naquele momento, mas não tinha a menor ideia do que era. Quando finalmente chegamos ao endereço indicado, a chuva havia diminuído e o céu começava a clarear. A senhora me pagou, agradeceu e então desceu do carro. Esperei mais alguns segundos para que sua acompanhante descesse também. Porém, ela não desceu. Virei o pescoço com tudo para trás, e não a vi. A senhora então bateu a porta, e olhei pelo espelho lateral do carro, e só vi aquela senhora parada, sozinha em frente àquela casa. Preciso dizer que senti certa leveza assim que a porta se bateu. Não entendi a princípio o que havia acabado de me acontecer. Mas conforme segui com meu carro e com a cabeça em transe, não tirei os olhos do espelho retrovisor conforme eu me afastava. E vi exatamente quando ao passar pelo portão daquela casa, aquela moça reapareceu novamente, andando atrás daquela senhora enquanto passava pelo portão. Sem dúvida, foi uma experiência assustadora o que vivi naquele dia. O que quer que estivesse incomodando aquela senhora, entrou o meu carro e seguiu viagem com ela, como se fosse uma passageira comum. Espero realmente que ela tenha conseguido se livrar daquilo, pois nunca senti uma energia tão ruim como aquele dia, e a sensação de alívio que senti, assim que minha porta fechou atrás dela. Era por volta das 4 horas quando saí de minha casa para pegar meu táxi com o motorista que ficava na parte da manhã. Essa era a minha rotina, seguia com meu carro até o ponto onde assumi o táxi para mais uma noite de trabalho. Antes que eu me esqueça, me chamo de Ney e sou taxista de São Paulo há 32 anos. Tudo estava indo ótimo naquela noite, até que por volta das 21 horas recebi uma chamada através do rádio da Central, para um passageiro que estava em um shopping de Guarulhos. Assim que embarquei o passageiro, ele pediu para que eu seguisse até o aeroporto de Guarulhos. Durante o percurso, estávamos conversando sobre coisas do dia a dia, política, futebol, coisas que normalmente os passageiros mais gostam de falar. Ele me disse que era do Rio e estava no shopping apenas para esperar dar o horário de seu voo. Continuei minha jornada e finalmente chegamos ao aeroporto. Ele me pagou e lhe desejei boa viagem. Como já tinha feito um bom dinheiro nesse dia, decidi por parar mais cedo. Principalmente porque estava próximo a minha casa. Então, assim que estava saindo do acesso ao aeroporto e entrando para a rodovia, vi uma senhora que estava parada ao lado da estrada, sinalizando para o meu táxi. Parei para ela e perguntei para onde estava indo. E por obra do destino, estava indo para a mesma direção que a minha, um bairro próximo da região onde eu morava. Sendo assim, em momento algum, hesitei em levá-la. Durante toda a viagem, a senhora não disse uma palavra sequer. Seguiu em silêncio, até que próximo ao seu destino e para quebrar o gelo, perguntei se já estava chegando ao local de onde ela iria ficar. Mas ela apenas fez um gesto com a mão, como se dissesse, mais adiante, mais adiante. Após alguns minutos, finalmente chegamos a uma área da estrada próxima ao cemitério, onde ela logo sinalizou com a mão que era onde ela gostaria de parar. Fiquei aliviado quando me pagou, mas ao mesmo tempo, apreensivo. Quando vi ela atravessar a rodovia e seguir em direção ao cemitério. Aquilo não era algo normal. Quem em sã consciência iria a um cemitério a uma hora daquelas? De certa forma, fiquei preocupado e ainda fiquei parado por alguns minutos na rodovia, caso ela mudasse de ideia ou a visse voltando. Mas vi perfeitamente quando ela entrou. Então mesmo achando aquilo tudo muito estranho, segui meu caminho, pois o que eu queria mesmo era chegar em casa. Enquanto dirigia pela rodovia, de repente senti um cheiro floral muito forte vindo do meu carro. Abri as janelas para ver se o cheiro saía e coloquei a cabeça para fora para respirar melhor. E assim que voltei com a cabeça para dentro, olhei para o espelho retrovisor. E fiquei em estado de choque, pois vi a mesma senhora que tinha deixado alguns quilômetros atrás, sentada novamente no banco do meu táxi. Com o susto, joguei o carro no acostamento e quando olhei novamente, não havia ninguém no banco de trás. Fiquei realmente assustado, mas achei que talvez tinha sido apenas minha imaginação devido ao cansaço. Respirei fundo e acelerei em direção à minha casa. Quando estava me aproximando do condomínio de prédios em que eu morava, ouvi uma leve canção. Novamente, vindo de trás de mim. Por um momento, pensei em não olhar, mas a curiosidade foi mais forte que eu. E graças a Deus, não tinha nada dessa vez. Quando parei na vaga de garagem, desci e fechei minha porta. E quando estava subindo um degrau de escada que dava acesso ao meu bloco, algo me fez olhar para o carro. E percebi que a luz do passageiro estava acesa. Voltei, destravei o carro e apaguei a luz. E segui em direção ao meu apartamento. Mas antes de passar pela porta, olhei de relance para o carro. E fiquei apavorado ao ver aquela senhora com cabelos longos e brancos no banco de trás. Corri sem pensar duas vezes. Meu apartamento era no segundo andar. E eu nunca subia aqueles lances de escadas tão rápido quanto naquela noite. Assim que cheguei no meu andar, era possível sentir aquele forte cheiro de floral. O mesmo que senti pela primeira vez em meu táxi. Com passos largos, cheguei a minha porta, a abri e bati rapidamente atrás de mim. Finalmente estava em casa e tive uma sensação de alívio. Mas mal sabia que duraria poucos instantes. Estava caminhando em direção ao meu quarto, quando de repente eu vi uma batida agressiva na porta. Realmente, não estava mais assustado. Estava tomado pelo medo. Com um barulho, minha esposa saiu do quarto achando que pudesse ter sido eu. Mas quando me viu dentro do apartamento, perguntou com espanto quem seria batendo na porta a uma hora daquelas. E antes que eu tivesse tempo para responder, as batidas retornaram. Mais altas e mais fortes ainda. Na ponta dos pés, me aproximei e olhei no olho mágico. E nesse momento, fui para trás com tudo, caindo ao chão. Vi claramente aquela mulher me olhando através daquele buraco. Fiquei completamente em choque naquele momento e tão assustado que não conseguia falar. Minha esposa perguntava o que estava acontecendo, até que começamos a ouvir risadas macabras vindo de trás da porta que ecoavam pelo corredor. Minha esposa sempre foi muito religiosa e sua fé nos salvou naquele dia. Pois parece ter entendido o que estava acontecendo. E sem que eu falasse nada, pegou em minhas mãos e começou a orar em voz alta. E assim que consegui me acalmar e tomar fôlego, a acompanhei na oração. Ficamos de olhos fechados e rezando por uns dez minutos. Até que todo o barulho tivesse cessado e tudo parecia ter normalizado. E assim que expliquei tudo a ela o que tinha acontecido, ela seguiu com suas orações, enquanto fui tomar um banho para tentar me recompor. Não dormi muito bem naquela noite e nem nas noites que se seguiram. Durante muitos dias enquanto dirigia, sempre olhava pelo espelho retrovisor. Esperando que ela estivesse ali, só aguardando o momento certo para me assustar. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo vê-la me olhando diretamente através daquele buraco da porta. Obrigado por ouvir minha história. Olá, me chamo Damares e o que vou relatar aconteceu com minha mãe e com minha avó. Precisamente há 27 anos atrás, quando meu avô recém havia falecido. E eu sequer ainda estava nos planos da minha mãe. Hoje moro em Cuiabá, Mato Grosso. Mas nessa época, meus avós, juntamente com minha mãe e tios, moravam em um sítio na zona rural de Capão Grande. Infelizmente, não conheci meu avô, mas pelo que todos dizem, era um homem de família e provia muito bem toda ela. E devido a isso, sua morte na época fez com que minha mãe e tios tivessem que começar a levar o sustento para casa, mais cedo do que já era normal na época. Mas isso não era problema para eles, já que aprenderam desde cedo a trabalhar na roça e fazer as coisas de casa. O problema foi assim que meu avô morreu, coisas estranhas começaram a acontecer no sítio e na vida de todos eles. Minha avó não tinha para onde ir e o sítio era tudo que ela tinha. Sendo assim, mesmo com a morte da pessoa que mais amavam, era por lá que teriam que ficar. Meu avô tinha uma mania muito peculiar, o que através dos anos todos já a conheciam. Ele e minha avó adoravam tomar café e antes de sair para trabalhar, ela passava um café para que os dois tomassem juntos. Assim que ele terminava de tomar o seu, ele passava uma água em seu copo e colocava o mesmo no batente da janela. Seu copo era o único copo americano que tinha em toda casa, e todos sabiam que era do meu avô. Sendo assim, ninguém o usava nunca, principalmente pelo fato do que eu disse anteriormente. Faça chuva ou faça sol, o copo sempre permanecia ali, no batente daquela janela. Pois bem, um tempo depois de sua morte, minha mãe não soube dizer ao certo. Minha avó resolveu tirar o copo do batente da janela, pois toda vez que ia preparar seu café e olhava para ele, sempre se lembrava do velho. Sendo assim, decidiu por guardá-lo em seu antigo armário de ferro. Mas no dia seguinte ao ter feito isso, quase infartou. Como sempre fazia, levantava cedo, antes do sol ainda nascer. E em seguida, se dirigia para a cozinha para passar seu café. Mas naquela manhã assim que passou pela porta, algo logo chamou sua atenção. O copo do meu avô, que ela tinha guardado em seu armário, estava no batente da janela, no lugar onde sempre esteve. Quando se deparou com essa cena, ela levou um susto tão grande que soltou um leve grito. Minha mãe e meus tios correram para ver o que tinha acontecido. E quando ela apontou para o copo, todos ficaram chocados em vê-lo ali. Pois todos sabiam o motivo pelo qual ela havia guardado. E não acaba por aí. Depois que acalmaram minha avó, todos conversaram e acharam que a melhor coisa era guardá-lo novamente. E foi aí que tudo ficou mais assustador ainda. Pois três dias seguidos, eles fizeram a mesma coisa. Guardaram o copo no armário e no dia seguinte ele estava novamente no batente da janela. Por algum tempo, chegaram até trocar acusações, dizendo que era um ou outro que estaria fazendo aquilo. Mas por saberem a relação que meu avô tinha com a minha avó, nenhum deles seria capaz de fazer uma brincadeira tão sem graça como aquela. Por fim, todos concordaram que o melhor seria por deixar aquele copo em seu devido lugar, onde ele sempre esteve no batente da janela. Segundo o que minha mãe conta, seus pais tinham uma mania de dizer um para o outro que se partissem dessa para melhor, um teria que vir buscar o outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Não bastasse o primeiro episódio com o copo, todos eles começaram a ouvir por diversas vezes na madrugada passos do lado de fora da casa. Toda a volta da casa era de terra abatida, mas da entrada do portão até a varanda era toda de cascalho. E eles diziam que o som de passos sobre eles era definitivamente algo que não tinha como se confundir. Por várias noites, acordavam assustados, ouvindo claramente enquanto alguém andava por volta da casa. Abriam as janelas e até iam à varanda e olhavam por toda parte, mas nunca viram nada. Chegaram a achar que poderia ser algum animal da mata, mas nunca encontraram um rastro sequer de nada. Nessa época conta minha mãe que minha avó começou a se sentir insegura por ter decidido ficar ali. Já não dormia mais muito bem a noite e com o tempo passou a não querer muita conversa. Já tinha se passado alguns meses após o falecimento do meu avô e tudo estava longe de voltar ao normal no sítio. Os barulhos não só continuaram como novos também eram ouvidos. Até que certa noite tudo mudou drasticamente. Todos já estavam dormindo, era madrugada e como minha mãe relata estava muito calor. E como não tinham ventilador nessa época, eles tinham que deixar as janelas abertas para conseguirem dormir. Elas tinham tela de proteção, então não receberiam nenhum visitante inesperado. Minha avó estava dormindo tranquilamente em sua cama, quando sem mais nem menos, algo fez com que ela abrisse seus olhos. Com sua idade e sem óculos, ela não conseguiu definir muito bem, mas conseguia ver uma forma confusa de alguém em pé em sua cama. Mesmo com a janela aberta e uma certa claridade entrando, era difícil definir ao certo. Achando que era um de seus filhos, ela não se assustou e apenas perguntou o que tinha acontecido. E foi então que ouvi uma voz rouca dizendo, Você não disse que eu poderia vir te buscar? Ela reconheceu na mesma hora a voz, afinal, tinha ouvido ela por mais de 40 anos de sua vida. Sua primeira reação foi esticar os braços e alcançar o óculos em sua mesa de cabeceira. E assim que os colocou, ficou realmente espantado. Ao ver meu avô, seu marido, parado, bem em frente ao pé da sua cama. Com o mesmo terno que ele havia sido enterrado. Ela tentou falar algo, mas se sentia assustada demais para falar uma palavra sequer. Ela sabia que ele não o faria mal, mas ao mesmo tempo entendia que aquilo estava longe de ser normal. E foi que novamente a ouviu. Você não disse que eu poderia vir buscá-la? E ao ouvir isso novamente, ela enfim respondeu. Mas eu não estou pronta. Você terá que esperar. Sempre que conto essa história, fico todo arrepiado. E quando ouvi ela pela primeira vez através da minha mãe, não soube nem como imaginar. Mas ao ouvir aquilo, ele deu um leve sorriso e a acenou com a mão. E aos poucos, sua forma humana foi se desfazendo e em segundo nada mais era visto. Minha mãe acordou em seguida e junto dela, meus tios. O som da minha avó aos prantos acordou toda a casa. Ela não estava assustada, mas triste e de tanto que chorava, não conseguia falar. Já era de manhã quando enfim conseguiram acalmar. E ela pôde contar em detalhes tudo o que tinha acontecido. Exatamente como estou contando agora para vocês. Depois daquela noite, minha mãe disse que tudo voltou ao normal. Os barulhos cessaram por completo. E até minha avó tinha se recuperado, se sentindo mais leve. E voltando a ser a pessoa que era antes daquelas coisas começarem a acontecer. E sei que deve estar com uma dúvida, pois foi a primeira pergunta que eu fiz a minha mãe quando terminou de me contar essa história. E o copo? O que aconteceu com o copo? Pois bem, na mesma semana decidiram por guardá-lo novamente no armário. E no dia seguinte, assim que minha avó acordou, foi logo para a cozinha para conferir. E para seu alívio, o copo não estava mais onde sempre esteve. Ele permanecia dentro do armário e lá ficou por todos os anos seguintes em que ainda ficaram naquele lugar. Bem, este é o meu relato, e realmente aconteceu. Espero que tenham gostado. Pode até não ser muito assustador como muitos esperavam. Mas isto é uma prova de que nem tudo termina aqui. E que existem muitos mais mistérios que acredito não poderem ser explicados. Tenho sofrido uma constante mudança durante toda a minha vida. Não posso afirmar definitivamente se estou sendo assombrado por uma ou mais entidades. Tudo o que sei é que tenho sido perseguido ao longo desses anos. Minha mãe me contou algo que aconteceu quando eu era bebê. Era noite e ela acordou, pois estava se sentindo muito inquieta, preocupada, como se algo estivesse errado comigo. Muito incomodada e não conseguindo mais se controlar, se levantou e foi me verificar. Quando entrou em meu quarto, ficou paralisada e chocada. Ela me disse que havia uma mulher vestida de branco, de pé, sobre o meu berço. A mulher se virou lentamente para encará-la, parecendo cada vez mais com um olhar triste. Mas em seu instinto de mãe, entrou em ação, ignorando completamente aquela aparição. Ela correu até o berço e, para seu desespero absoluto, viu que meu cobertor estava completamente cobrindo a minha boca, quase me sufocando. Depois dessa noite, minha mãe nunca mais me deixou dormir sozinho, até eu ter uma certa idade. É importante ressaltar que tanto meu pai quanto minha mãe acreditavam que essa mulher de branco era minha falecida bisavó, que estava enviando sinais para que minha mãe pudesse me salvar. Eu, por outro lado, não acredito nisso. Desde que era pequeno, sempre tive a sensação de que algo me vigiava. Como se alguma entidade maligna estivesse constantemente tentando me obter. Eu não sabia o quê ou porquê, mas sempre senti sua presença ao meu redor. Somente durante o ensino médio, eu não sentia mais aquela presença me rondando como antes. No entanto, um dia, enquanto estava no chuveiro, aquela sensação de estar sendo observado voltou. Sabia que não havia mais ninguém em casa. Eu estava sempre sozinho nesse horário. Fiquei tão incomodado que puxei com tudo a cortina do box do chuveiro para olhar para fora. Mas não havia ninguém lá. Mesmo incapaz de esquecer aquela sensação de ter alguém me vigiando, terminei o banho. Me apressei em escovar os dentes. Depois corri para o meu quarto e me arrumei e saí para o trabalho. A partir daquele momento, a sensação de estar sendo observado foi ficando mais forte do que nunca. No dia seguinte, enquanto estava no banho novamente, tive aquela mesma sensação. Olhei, mas ainda assim, não havia ninguém lá. Terminei o banho e comecei a escovar os dentes o mais rápido que pude, com pressa para ir trabalhar. Durante o banho, sempre deixava a porta do banheiro aberta e foi que percebi que meu gato havia entrado no quarto e estava me encarando. Fiquei aliviado quando percebi que era apenas meu gato. Bati com o pé no chão para ver se ele parava de me olhar, mas ele não parou. Ele estava completamente fixado em mim. Decidi bater mais forte o pé e, dessa vez, até fiz um chiado com a boca, pensando que pudesse funcionar. Mas ele não se moveu, nem piscou. Foi então que percebi que o gato não estava olhando diretamente para mim, e sim para o espelho atrás de mim. Quando me virei para olhar para o espelho, vi uma mulher de branco deslizar suavemente para dentro do meu quarto. Ela parecia estar usando um camisão ou algo semelhante a isso. Mas a parte mais aterrorizante era que ela não tinha características faciais. Sem olhos, lábios, nariz, orelhas, apenas um espaço vazio, em branco. Minha respiração ficou presa no peito. Apressadamente, peguei minhas roupas em cima da cama e fui as vestindo enquanto saía o mais rápido que podia de casa. Na semana seguinte, mal conseguia dormir e comer. Tive pesadelos e me sentia sendo observado a todo momento. E, parecendo que não podia ficar pior, tudo piorou drasticamente. Mais uma vez, no chuveiro, estava lavando o cabelo para ir trabalhar. E tive aquela mesma sensação novamente. Olhei, mas não havia nada lá. Decidi virar de costas e encarar a parede na esperança de que tudo desaparecesse. Mas naquele momento senti como se algo entrasse naquele box comigo. Com os olhos arregalados e meu coração quase explodindo para fora do meu peito, senti enquanto aquela cortina gelada do box encostava em minhas costas. Em primeiro momento, quase levemente. Mas, em seguida, grudou em mim e, de repente, senti uma mão agarrar meu antebraço e puxar com tanta força que caiu ao chão, quase arrancando a cortina junto comigo. Novamente saí correndo, pegando tudo que pude em cima da cama e deixando para me trocar no carro. Quando cheguei ao trabalho, fui direto para o banheiro para tirar o restante do shampoo do meu cabelo na pia. Enquanto trabalhava, um dos meus colegas olhou para mim preocupado e perguntou o que havia acontecido com meu braço. Fiquei surpreso, pois não havia contado a ninguém o que tinha me acontecido naquela manhã. Foi então que percebi que havia um hematoma escuro e nitidamente em forma de V em meu braço. Após esse incidente, os pesadelos se tornaram mais intensos. Toda vez que eu dormia, a mulher sem rosto de branco vinha até mim em meus sonhos. E isso continuou por muito tempo, até que, aleatoriamente, pararam por cerca de uma semana. Me lembro de não ter me sentido tão aliviado durante muito tempo. Acordei sem pesadelos, com o sol brilhando intensamente no interior do meu quarto. Meu primeiro pensamento foi que aquele dia seria perfeito. Mas ao tentar sair da minha cama, não consegui. Não conseguia me mexer, meu corpo inteiro estava paralisado, exceto os meus olhos. Era como se o sol tivesse desaparecido no céu, e o clima no meu quarto mudou subitamente para meu completo desespero. Tive a sensação de que algo maligno estava ali comigo. Olhei para a porta do meu quarto, e lá estava ele. Era uma figura alta e negra, com braços compridos e dedos que se afilavam em pontas afiadas tocando ao chão. A entidade parecia espinhosa por toda parte, como se fosse um dos desenhos assustadores de qualquer criança de filme de terror. Ela estava ali, na porta do meu quarto, com os olhos azuis escuros e fixos em mim. Nunca esqueci daquele momento, daqueles olhos ou daquela sombra horrivelmente distorcida. Eu estava tentando ao máximo me mover. Naquela época, já era um jovem forte de porte atlético, mas por mais força que fazia, estava completamente preso à minha cama. Como se aguardasse apenas estar sendo abatido, ou subjugado a qualquer momento. Não conseguia me mexer um centímetro, ou reunir força para gritar. Sabia que aquilo tinha intenção de me machucar. Aquela forma, aquela aberração, deu um passo longo para dentro do meu quarto. E quando meu gato o viu, o encarou, rosnando para ele. Ele então pulou na direção da sombra, que imediatamente se dissipou no ar. Havia chegado em meu limite, não tinha mais como continuar morando ali. Semanas depois, estava morando com meus avós. Ninguém da família acreditava no que eu lhes contei. Embora que meu pai tenha dito que repreendeu aquele espírito acreditando tê-lo feito sair. Na esperança que ele estivesse certo, ingenuamente, decidi voltar. No entanto, assim que entrei naquela casa novamente, fui dominado pelo mesmo medo que já me era familiar. A presença estava lá, e estava furiosa por eu ter ido embora. Naquela noite, quando tentei dormir, continuei ouvindo uma voz sussurrando no meu ouvido. Os nomes dos meus familiares, e também de coisas horríveis que aconteceriam com eles. Depois disso, minha irmã também passou a ser alvo da entidade. Ela ouvia barulhos, e sentia que estava sendo observado. Quanto a mim, a figura negra continuou a assombrar os meus pesadelos. A figura sombria parecia pairar por todo o meu quarto, e estava sempre à espreita no canto do meu olho em todas as direções. E mais uma vez, saí daquela casa, fui morar com alguns amigos. Mas logo nos primeiros dias, senti como se aquilo tivesse me seguido, junto com os ruídos e os sussurros noturnos. Na primeira semana em que me mudei, fui acordado violentamente pelo som de uma mulher ofegante, como se estivesse afogando. Eu acordei muito assustado, mas não havia ninguém ali, e ninguém mais na casa ouviu nada. Depois de alguns meses e passando por alguns problemas financeiros, tive que acabar voltando para a casa dos meus pais. Mas independente de onde eu esteja, ou para onde quer que eu vá, sou seguido e atormentado. Tenho medo de procurar a igreja, e isso acabar provocando mais aquela aberração, ou seja lá o que aquilo for. E que coisas piores aconteçam comigo ou com minha família. Tenho medo pela minha irmã, tenho medo por mim. Tenho sido perseguido durante toda a minha vida, por pelo menos uma entidade maligna. Eu venho de uma pequena cidade no coração do Brasil, que faz divisa em Mato Grosso e Tocantins. A casa em que cresci pertencia ao meu pai por muitos anos, e durante a maior parte de minha infância, trouxe a nossa família apenas memórias felizes. Mesmo assim, cerca de 4 anos atrás, coisas começaram a acontecer naquele lugar que eu simplesmente não conseguia explicar. Uma noite, eu estava do lado de fora tirando fotos da minha casa. Eu estava embaixo de nosso gazebo de madeira, com jardim ao meu lado, de frente para nossa casa. E só mais tarde, enquanto revi as fotos, percebi que a câmera havia capturado algo estranho. Era um brilho de luz pairando sobre nosso telhado. Se eu tivesse que descrevê-lo, eu o descreveria como uma esfera, ou um orbe, como frequentemente é chamado. No começo, pensei que fosse uma anomalia devido ao flash da câmera. Eu tinha tirado outras fotos na mesma posição, e nada. Alguns dos meus amigos disseram que era provavelmente apenas poeira. Então, logo, esqueci aquilo. No ano passado, minha irmã e eu fizemos um presente especial para o Dia das Mães. Era um vaso que decoramos e enchemos com 50 bilhetes, dizendo o porquê ela era a melhor mãe do mundo. E ela adorou e o colocou em um lugar onde sempre veria, em cima de uma pequena TV em seu quarto. Algum tempo depois, enquanto minha mãe estava passando roupa, ela ouviu um estrondo alto e repentino. Ela se virou e viu que o vaso havia se movido. Não estava mais em cima da TV. Estava na prateleira, bem abaixo dela. Ela ficou um pouco assustada, mas o colocou de volta em seu lugar e, em seguida, saiu do quarto. Passaram-se alguns dias antes que um incidente semelhante ocorresse. Ela estava andando pelo corredor e passando bem em frente ao seu quarto quando isso aconteceu. Ela disse que viu o vaso ser empurrado, como se alguém o movesse pelo ar, o colocando perfeitamente na prateleira novamente abaixo da TV. Ela não conseguia explicar o que tinha visto. Muito assustada, ela se recusou a tocar no vaso novamente. Mais tarde, naquela mesma noite, eu coloquei o vaso em seu lugar e esperei que acontecesse de novo. Mas nada aconteceu. Até hoje minha mãe se recusa a mantê-lo em cima da TV. Nessa época, eu estava começando a questionar seriamente o que estava acontecendo em minha casa. Foi então que meu pai me contou sobre algo realmente aterrorizante que aconteceu com ele cerca de 20 anos antes, naquela mesma casa, antes de se casar com a minha mãe, quando era apenas um jovem. Todas as noites, quando ele se deitava em sua cama, ele era assombrado por três batidas altas. Assim que ele estava prestes a pegar no sono, ele ouvia uma única batida aguda, alguns segundos de pausa e depois mais duas batidas. As batidas pareciam vir de fora da casa, mas nunca havia nada lá. Entretanto, todas as noites, quando meu pai estava sozinho na cama, pouco antes de adormecer, essas mesmas três batidas ressoavam através da parede. Os sons inexplicáveis continuaram por cerca de um ano, até que chegou a hora de meu pai se alistar no exército. E ele acabou sendo chamado e ficou cerca de um ano longe de casa. Quando ele voltou, o que quer que estivesse causando aquelas batidas tinha ido embora, e os ruídos junto com ele. Meu pai nunca conseguiu explicar a fonte daquelas batidas. Não posso deixar de me perguntar se aquela coisa, seja lá o que for, realmente partiu algum dia. Ou se permaneceu naquela casa, e talvez ainda esteja lá até hoje em dia. Isso aconteceu comigo quando eu tinha cerca de seis ou sete anos. Sou gêmeo, e eu e minha irmã dividimos o mesmo quarto naquela época. Nossas camas estavam encostadas na parede, uma ao lado da outra, e as cabeceiras se encontravam no canto. No canto oposto ficava nosso armário. Entre nossas camas e o armário havia um grande espaço aberto onde podíamos brincar. Tínhamos uma tia-avó que era muito próxima de nossa família, e a chamávamos de Bisa, já que não tínhamos uma. Amávamos ela profundamente. Ela já era bem mais velha e também muito religiosa, e uma das pessoas mais gentis que já conheci. Naquela noite, não consigo me lembrar porquê, mas Bisa estava passando a noite conosco. Como de costume, sempre que ela dormia lá, eu cedia a minha cama a ela, e colocava um colchonete entre as duas camas, e assim me acomodava ao chão. Sendo assim, eu e Bisa tínhamos a mesma visão do armário. Tarde daquela noite, eu acordei sem motivo aparente. Tenho certeza que já era tarde, pois meus pais viam TV até próxima meia-noite. E naquele momento, eu não conseguia ouvir seu barulho vindo da sala. Minha irmã e Bisa estavam profundamente adormecidas, e eu podia ouvir meu pai roncando no outro quarto ao lado. Enfim, eu era o único que estava acordado naquele momento. A primeira coisa que notei foi que a porta do armário estava aberta. Isso era incomum, já que sempre a fechávamos para impedir que nosso gato entrasse lá e mexesse em nossas coisas. A segunda coisa que notei foi que em seu interior estava completamente escuro. Não era um tipo normal de escuridão. Havia um poste de luz bem ao lado de fora daquele quarto, que iluminava o suficiente para que você pudesse ver aquele armário por dentro. Mas não naquela noite. Tudo era um breu total, quase como se a própria escuridão estivesse absorvendo a luz. Ao mesmo tempo, parecia haver uma forma dentro do armário. É difícil descrever como era, já que não parecia interagir com a luz como um objeto normal. Dessa maneira, me lembro de que ocupava todo o espaço interno e parecia afiado. Na verdade, me lembro especificamente de pensar que parecia vidro quebrado. Mas mesmo assim, essa não é exatamente a forma correta de descrever essa coisa. Tudo sobre aquilo, essa coisa, parecia errado, incompreensível, antinatural. E até mesmo sinistro. Sendo uma criança aterrorizada, fiquei ali por algum tempo, incapaz de me mexer. Então, muito assustado e não conseguindo me controlar, silenciosamente acordei minha bisa. Ela usava óculos, então eu não sei como ela poderia ter visto alguma coisa, pois parecia muito calma naquele momento. Quando contei a ela o que eu vi, ela me perguntou se eu achava que era real ou não. Honestamente, eu não sabia. E quando disse isso a ela, ela me disse para fazer o impensável. Vá tocar nele. Eu consigo entender o raciocínio dela. Provavelmente, ela achou que se eu me aproximasse, eu poderia ver que era um vestido ou um casaco. E então eu não teria mais medo. Mas eu simplesmente não conseguia me forçar a fazer isso. Eu estava congelado. Parecia que horas tinham se passado. E depois de alguns minutos, deslizei para fora da minha cama. Bisa permanecia deitada e sem seus óculos. A coisa não se moveu enquanto eu me aproximava. Eu estava aterrorizado de tocá-la, não apenas por causa de como era escura e maligna, mas também porque estava certo de que seria retalhada em pedaços. Ela se ergueu sobre mim, tão real quanto qualquer coisa. E lentamente tremendo, enfiei a mão dentro do armário. Minha mão atravessou aquela coisa. E sem que houvesse qualquer alteração na temperatura ou na textura do ar, a criatura não apresentou qualquer reação. Petrificado, consegui sussurrar. Ainda está lá, Bisa. Eu estava segurando as lágrimas. Não vi, nem ouvi ela se mover para acender as luzes. Mas no momento em que estavam acesas, eu estava em pé diante de um armário vazio. Bisa parecia tão assustada quanto eu, e me fez prometer que não contaria para minha irmã, que ainda estava dormindo. Ainda não sei o que era aquela escuridão, mas até hoje agradeço por nunca mais vê-la. Quero falar sobre uma amiga minha e a entidade que parece a estar perseguindo. Conheci Elisa na faculdade de artes em 2006. Morávamos na mesma república, e seu quarto era ao lado do meu. Embora tenha achado um pouco intimidante no começo, devido a forma como se vestia e se comportava, logo descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum e nos tornamos amigas próximas. Às vezes, eu levava meu colchão para o quarto dela, e assistíamos a séries e filmes na maioria das vezes. E durante essas noites que passava lá, logo descobri que algo estranho estava acontecendo. As luzes se apagavam em seu dormitório. Materiais de arte caíam de sua escrivaninha, quando nem sequer estavam perto da borda. Papéis em caixas sob sua cama, farfalhavam sem nenhuma brisa, ou algo que pudesse explicar isso. Elisa não era uma pessoa especialmente organizada, então ela geralmente guardava suas roupas em montes ao chão. Várias vezes, ouviu o barulho distinto de metal se arrastar, como se seus cintos fossem puxados do fundo de sua pilha de roupas. Assim que as luzes se acendiam novamente, tudo voltava a ficar calmo. Da primeira vez que isso aconteceu, fiquei seriamente assustado e com muito medo. Mas Liz me dizia que não havia nada com o que se preocupar. Que isso acontecia com tanta frequência que já estava acostumado. Naquela noite, o que quer que estivesse fazendo os barulhos e derrubando suas coisas, parecia estar a seguindo para onde quer que ela fosse. Às vezes, era só questão de tempo quando se mudava para um novo lugar. As primeiras semanas geralmente eram tranquilas e sem qualquer experiência estranha. Mas logo essas coisas começariam novamente. Infelizmente, tive a infelicidade de testemunhar esses fenômenos. No início de 2007, quando sua família passava por algumas situações difíceis, Liz teve que abandonar a faculdade e voltou a morar com seu pai e sua irmã mais nova. Que ficava apenas algumas horas de distância. Seu quarto na República permaneceu vazio pelo resto do semestre. Mas como minha cama ficava contra a parede daquele quarto vazio, não podia deixar de ouvir as batidas e os ruídos que vinham de lá. Pouco mais de uma semana depois que ela partiu, os ruídos e barulhos pararam subitamente. O que quer que estivesse no quarto, tinha ido atrás dela. Visitei ela em sua casa várias vezes durante o semestre e conheci seu pai e irmã mais nova. Descobri que sua mãe havia sofrido convulsões e períodos psicóticos por anos, antes de falecer alguns anos antes de conhecê-la. Mas ela estava convencida de que o que a estava seguindo não era o espírito de sua mãe. Embora não pudesse explicar porque, mas ela tinha certeza que era algo masculino. Os acontecimentos em sua casa se concentravam em seu quarto e em torno dela. Seu pai também se queixava de pesadelos frequentes e repetia que algo estava errado com o quarto de Liz. Cerca de um ano depois, ela se mudou novamente, mas desta vez para seu próprio apartamento. E foi que o que quer que seja aquilo ficou mais ativo e mais assustador do que nunca. Seu pai, que costumava dormir na sala enquanto ela e sua irmã ainda moravam com ele, passou a dormir em sua cama no antigo quarto de Liz, assim que ela se mudou de lá. No entanto, depois de tentar dormir lá por algumas noites, ele logo voltou para a sala, dizendo mais uma vez que havia algo seriamente errado com aquele quarto. E não demorou muito para que a entidade saísse mais uma vez procurando por ela. Um dia, enquanto estávamos apenas assistindo a um filme no sofá, com uma visão clara para a pequena cozinha de seu apartamento, vimos um pote de tempero voar da prateleira acima do fogão e cair no meio da sala rolando até próximo de nossos pés. Se ele tivesse simplesmente caído da prateleira, não teria como ele ter parado onde parou, sem mencionar que nada mais na prateleira se moveu. Nessa mesma visita que eu fiz a ela, aconteceu o que ainda chamamos de incidente do shampoo. Liz comprou um novo shampoo que ela deixou no banheiro sem abrir. Naquela noite, não ouvimos nada de anormal. Felizmente, foi uma das poucas vezes que estive por lá que tinha sido uma noite tranquila. Mas pela manhã, percebemos que não tinha sido bem assim. Quando ela foi tomar banho, encontrou o pote de shampoo completamente vazio, como se tivesse sido esvaziado e lavado. Não havia uma gota sequer. Coisas como essas eram principalmente estranhas e confusas, como ser alvo de uma brincadeira de alguém que nunca vimos. No entanto, houve um incidente que foi diferente de todos os outros, e não parecia nada como uma simples brincadeira aleatória. Neste dia, estava em casa quando recebi sua ligação. Claramente perturbada, me contou que algo aterrorizante havia acontecido. Naquela noite, ela simplesmente acordou com a sensação de não estar sozinha no apartamento. Ela tentou me descrever o que sentiu, mas disse que não conseguia realmente encontrar palavras para isso. Era como se ela pudesse se ver de cima enquanto dormia, embora ainda estivesse deitado. Com o susto, ela despertou com tudo, e pela primeira vez em todos esses anos, ela se deparou com aquela entidade, como se tivesse a surpreendido. Ela me descreveu como um ser que se assemelhava a uma figura masculina, velho e visivelmente magro, com exceção de sua boca, que era desumano. Ele simplesmente estava agachado ali, no meio da sala, olhando diretamente para ela. Liz ficou com aquela figura macabra em sua cabeça, e mais tarde me fez um desenho. E sem dúvidas, foi uma das coisas mais assustadoras que já vi. Em outra ocasião, ela acordou com o que descreveu como um som de respiração pesada bem ao lado de sua orelha. E quando abriu os olhos, muito assustada, não viu ninguém ao lado de sua cama, mas novamente sentiu como se alguém estivesse no apartamento com ela. Por algum motivo, ela acreditava que aquilo se tratava de um homem, mas o motivo pelo qual ele a atormentava nunca foi explicado ao certo. Por muito tempo, ela acordou com aquela sensação de alguém estar respirando em seu pescoço, e as noites naquele apartamento se tornaram insuportadas. Depois de uns dois anos vivendo naquela mesma situação, decidiu por se mudar. E já faz mais de um ano, mais ou menos, que as coisas pareceram se acalmar. Segundo o que ela diz, estava demorando mais do que o normal para aquela coisa a encontrar. Se terá paz daqui em diante ou se é apenas questão de tempo novamente até aquilo a encontrar, acho que é uma coisa que infelizmente nunca saberemos. Mas das últimas vezes que estive com ela, não falamos mais sobre o assunto. Mas segui seus olhares muitas vezes para o nada, perdidos, como se esperassem algo acontecer ou aparecer a qualquer momento. Bem, vamos desde o início. Meus pais tinham acabado de se separar. Meu pai se mudou para outro estado devido ao seu trabalho. Então tornou-se ainda mais difícil vê-lo como eu gostaria. Minha mãe e eu nos mudamos para a casa dos meus avós, que moravam em um pequeno sítio na zona rural de Nimeira, interior de São Paulo. Já estávamos devidamente familiarizados e instalados na casa. E também com a nova rotina, por assim dizer. Nesta manhã em específico, assim que acordei para ir à escola, sentei em minha cama como de costume. Ainda de olhos fechados e relutante para abri-los. Mas assim que eu fiz e como por um impulso, joguei meu corpo todo para trás, quando tive a visão perfeita de um homem enquanto entrava em meu quarto. Até hoje, aquela visão me assomba. Seu rosto estava horrivelmente retorcido e grotesco. Via sua boca se mexendo, mas não conseguia ouvir nada do que falava. Ele estava segurando uma arma em sua mão e, sem menos esperar, começou a atirar. E eu pude sentir cada bala arrasando meu corpo. Ainda paralisado, tentei respirar, mas senti o ar de meus pulmões se esgotando lentamente. Tive a sensação que iria morrer a qualquer momento. Não conseguia gritar por ajuda. Muito menos correr. Estava completamente vulnerável. E quando estava prestes a aceitar meu destino, aquele homem simplesmente desapareceu. E nesse mesmo instante, senti o ar entrar pela minha garganta, enchendo novamente os meus pulmões. Na mesma hora, minha cabeça explodiu de dor. Doía tanto que parecia que insetos estavam comendo meu cérebro. A enxaqueca era tão forte que a luz do dia que invadiu meu quarto se tornava insuportável. Sem hesitação, pulei da cama ainda lutando para pegar mais ar. E corri para o quarto da minha mãe, extremamente assustado. Contei a ela exatamente o que tinha acontecido e como minha cabeça doía naquele momento. Assim que me acalmou, achou melhor que eu ficasse em casa com ela e descansasse em seu quarto escuro. Apesar de estar com minha mãe, eu não estava tranquilo. Todos nós temos pesadelos de vez em quando. Mas eu sabia que aquilo não tinha sido mais um. Sem dúvidas, aquilo era diferente. Tinha sido tudo muito real. Tentei dormir novamente, mas eu não conseguia. Talvez por medo de acordar com aquilo na minha frente de novo. Minha mãe, por outro lado, logo voltou a dormir. E quase que imediatamente depois que o fez, ouvi um barulho de arranhão vindo do corredor. Começou perto do meu quarto e depois se estendeu pelo longo corredor até onde eu estava. Agora, se pareciam com unhas, unhas longas, se arrastando pela parede. Eu podia sentir a escuridão se aproximando cada vez mais. Finalmente, chegou à porta do quarto da minha mãe. E então, o barulho parou. Somente alguns segundos depois, eu o ouvi. Era como se ele estivesse bem ao lado de ambos os meus ouvidos. Ou até mesmo dentro da minha cabeça. Ele sussurrou para mim. Coloque o travesseiro sobre o rosto dela. Ela não pode fazer nada. Ela está dormindo. Apenas faz. Sua voz era paralisante. Resisti dizendo que nunca cometeria tal atrocidade. Mas ele não desistiu. Continuou me provocando, sussurrando, poluindo minha mente com pensamentos horríveis. E aquilo pareceu ter durado horas. E quando minha mãe finalmente acordou, ele se foi. Os sussurros paralisantes pararam. E a sensação de peso no quarto se dissipou. Mais uma vez, tentei explicar a ela o que tinha acontecido. E vi o medo encher as pupilas de seus olhos. Mas foi atribuído apenas a dor em minha cabeça. Algumas semanas se passaram. E a presença sombria ainda estava lá. Tornou-se insuportável a ponto de eu acabar mudando minha cama para que eu não pudesse mais ver a porta. Uma noite, quando estava quase adormecendo, vi um borrão branco no lugar onde minha cama ficava. Era figura de um homem. No entanto, o medo habitual não percorreu o meu corpo. Eu não estava assustado. De alguma forma, aquilo era diferente. Mais uma vez, contei a minha mãe que tinha visto um homem no meu quarto. Mas não acreditou em mim. E, para ser honesto, às vezes nem eu acreditava em mim mesmo. Continuei pensando que estava enlouquecendo. E, infelizmente, isso continuou por meses. Durante esse tempo, eu não fui atacado por aquela aberração. Depois que vi aquela sombra branca em meu quarto, parecia que, por algum motivo, aquilo estava mantendo distância. Dentro desse período, meu cachorro acabou falecendo. Ele já tinha uma certa idade e fazia tempo que nem andava mais direito. Eu e meu avô arrumamos um bom lugar para ele no terreno e o enterramos. Na mesma noite, aquela figura clara, quase transparente, tornou a aparecer em meu quarto. Estava com meu cachorro em seus braços, o acariciando. Gritei pela minha mãe, a chamando para meu quarto. E, assim que passou pela porta, disse a ela que o homem esteve lá com Billy e que ele estava bem. Na mesma hora, começou a chorar e me abraçou bem forte. Foi então que ela me pediu para descrever o homem que esteve em meu quarto. Ele usava um boné e estava com uma camisa xadrez suja e jeans rasgados. Ela me perguntou se ele havia falado comigo e respondi que não. Apenas que ele não era como outro homem que me assombrava. Ele era completamente diferente e eu não tinha medo dele. Na verdade, eu até falava com ele e parecia que me ouvia. Ela aceitou isso com um olhar de questionamento nos olhos, mas deixou para lá. Após isso, um relacionamento tranquilo começou a surgir entre mim e esse homem. Na maioria das noites, se não todas as noites, ele me visitava em meu quarto. Embora nunca falasse comigo, eu sempre falava com ele. No entanto, havia uma sensação inquietante de que as coisas não estavam completamente certas. Todas as noites, enquanto eu tentava falar com aquele homem, o relógio de parede do meu bisavô tocava em horas estranhas, como as 2h36 da manhã. Eu sabia que algo estava errado. No fundo, sentia que era algo assustador. Certa noite, enquanto ele tocava, caminhei pela casa pouco iluminado. E quando cheguei ao relógio, o sino simplesmente parou no meio do toque, como se nunca tivesse tocado antes. Sem entender nada, voltei para o meu quarto para tentar dormir. Mas, infelizmente, dormir se tornou cada vez mais difícil para mim. Uma noite, por volta das 3h da manhã, eu estava na cozinha, tinha ido beber água e, como sempre, tinha perdido o sono. Assim que terminei de beber água, comecei a sentir a mesma presença pesada que havia sentido tantos meses atrás no quarto da minha mãe. A escuridão havia voltado. Imediatamente, fiquei aterrorizado. Meu medo aumentou 10 vezes quando ouvi aquela voz novamente. Um som agudo e paralisante, com um toque profundo instalado, como palavras forçadas por cordas vocais contraídas. Ela disse, E aí, garoto? Enquanto corria para o quarto, parecia que o chão sob meus pés se desfazia e o frio abraço da morte se estendia para me agarrar com mãos longas esticadas. Assim que passei, bati a porta com tudo e fiquei imóvel sob as cobertas até o amanhecer. Aquela noite, sem dúvida, foi a mais assustadora em toda a minha vida. Eu nunca senti um terror tão intenso antes ou desde então. Algumas semanas após o incidente, descobri que antes de eu nascer, o pai biológico da minha mãe havia falecido e minha avó tinha se casado novamente. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Minha mãe me contou depois que encontrou uma foto antiga com meu avô quando era apenas uma menina. E quando a vi, pude observar minha mãe ainda muito menina no colo de seu pai. Um senhor de boné e camisa xadrez flanelada na boleia de um caminhão. Seu nome era Altamiro. Ele era meu avô, o mesmo homem de aparência tranquila que sempre via em meu quarto. No entanto, depois que descobri isso, nunca mais o vi. Ele simplesmente desapareceu. Até hoje acredito que meu avô estava me protegendo de qualquer entidade sombria que tinha de alguma forma se apegado a mim. Às vezes ainda sinto e penso se ainda me segue. E tenho algumas enxaquecas também que ficaram para me atormentar e para me lembrar durante toda a vida daqueles momentos terríveis em que passei. Agora tenho 32 anos e realmente espero ter a chance de enfrentá-lo um dia. Quanto ao meu avô, nunca mais tive chance de agradecê-lo. Então se você estiver ouvindo, vô, obrigado e venha me visitar algum dia. Ok, pessoal. Ok? Vamos lá. Uh, nossa. Ok. ... ... Amém. 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 Amém.